Se Fantástica Fábrica de Chocolate fosse Brasileira Eu nem acredito que eu achei um real Eu tenho mais uma chance de achar um papelzinho dourado Eu gostaria de uma passota do Onkson Obrigada, está aqui sua passota do Onkson Obrigada Eu não acredito, eu achei um papelzinho dourado Eu sou o William Onkson e sejam todos muito bem-vindos à minha fábrica Bora entrando Tá aqui a resposta por que nossa famonha é tão cremosa A nossa cachoeira de suco de milho Agora vocês podem ficar livres e qualquer coisa é só me chamar Eu estou no paraíso, tem árvore de cocada E acha de doce de leite? Eu odeio doce de leite William Onkson, esse brigadeiro com chocolate importado, meu? Porque eu não como chocolate brasileiro Eu tenho até amigos que comem, mas eu não como meu, mano Eu amei esse trampolim de goiabada Nossa, eu preferia ficar em casa jogando um play, hein? William Onkson, a pergunta é que não quer calar, meu? É pra ver ou pra comer? Vai, não faz eu passar vergonha, meu E está aqui o nosso mais novo produto que deve ser lançado em breve no mercado O chiclete de PF Eu quero o chiclete desse, meu Senhorita, não coma, não está pronto ainda Eu sou forte, eu aguento Eu avisei Man, alguém me ajuda, eu virei um PF gigante A fantástica fábrica de paçoca Se você gostou do vídeo, não deixe de salvar, curtir, compartilhar e comentar Amém? Amém